Olá pessoal, Carlos Rios, guia turista da Praia Grande E hoje eu não vou mostrar praia calor pra vocês, aquela coisa maravilhosa Mas eu estou aqui num lugar que é muito frio No estado de São Paulo Mais ou menos uns 175 km da cidade de São Paulo Na Serra da Montiqueira é incrível, gente Campos do Jordão Campos do Jordão E passei aqui, gravei uns trechinhos pra recordação E vou compartilhar com vocês um pouquinho, bem pouquinho do que eu gravei Só pra vocês terem uma ideia, mas fica uma dica pra vocês incrível Se quiserem passear num lugar encantador, maravilhoso Clima incrível, romântico, com milhares Gente, é muita atividade, muita atividade pra você fazer aqui em Campos do Jordão Tanto pra adultos, casais e pra família Ou até pra quem gosta de esportes, tem muita coisa bacana Passei alguns pontos turísticos aqui dessa vez e outras vezes também Então algumas imagens são antigas Mas é daqui de Campos do Jordão pra vocês conhecerem Então começamos lá na Dústria da Prata Lugar super frequentado Porque tem muita... é uma cachoeira incrível Tem um espaço de passear com as crianças, com a família Tem bastante atividade E em todo lugar que você tem, tem muitos produtos, souvenirs, lembrancinhas da região pra você A Dústria da Prata aí, vocês podem ver que é um lugar incrível, maravilhoso E totalmente reformado agora Também com um tipo de um safari Tá bom? Muito bem Passando também aqui no Parque Capivari Que é onde que eu estou É praticamente o centro principal aqui de Campos do Jordão Onde tem as grandes atividades Porque aqui ó, tem um Morro do Elefante Que você sobe nesse teleférico Tá? Então você sobe de teleférico até o morro lá em cima Onde tem uma vista panorâmica da cidade Muitíssimo lindo É... bem de frente também tem uma roda gigante Agora muito bacana Totalmente colorida Onde também subir à noite Vocês podem ver que imagem linda Dessa roda gigante Com certeza uma das grandes atrações É a roda gigante Totalmente colorida Incrível Que fica aqui no Parque do Capivari Pertinho do Teleférico Pertinho do centro gastronômico Aqui de Campos do Jordão E vamos subindo Venha passear que é incrível E aí Henrique, tá nas alturas? No ponto mais alto Olha lá Que linda cidade Aqui no Parque Capivari Também tem pedalinho Que antigamente eram cisne Não sei se você conhece E se você já visitou Campos do Jordão Comenta aí onde você passeou Onde você mais gostou de passear Aqui em Campos do Jordão Então aqui tem esse pedalinho Que antigamente era um cisne Agora tem ali umas caravelas Tem tipo um iate Ficou sensacional Reformaram todinha aqui essa área Colocaram um espaço maravilhoso Então ficou cada vez mais incrível Tem também passeios de trem Nessa área de trem E uma coisa que eu acho fantástica Aqui em Campos do Jordão Tá? É o centro gastronômico Que tem aqui Capivari É pertinho onde eu estou Muito próximo Mas tem lá muito agora A noite Olha essas imagens Ano noturnas Tudo iluminado Parece Natal Todo dia é Natal Aqui de tanta luz linda E é um centro gastronômico Gente É fantástico É um lugar que eu conseguiria você conhecer Frequentar Você vai gostar demais Pra mim é um incrível Prima E a gente faz questão de vir sempre Sempre que a gente pode A gente está por aqui Porque é maravilhoso Tá? Passamos também na Floresta Encantada É bem afastado Mas é bem bacana Neste momento de pandemia Não está podendo entrar nas casinhas Mas só pra ter uma ideia Como é que é Tem muitas temas De Branca de Neve Esses Contos de fadas Tudo miniatura Bem bacana Tem ali os personagens Que você pode conhecer E é um lugar Arborizado Maravilhoso Tem mesmo Uma super dica pra você O Bosque do Silêncio Que tem ali um caminho Incrível Que você entra por dentro do mato Tem umas trilhas de madeira É fantástico Também tem ali Esportes radicais De arborismo Tem também o mini-golf Pode brincar Aqui a criançada Tem um lugar incrível Gente, aqui em Campos de Jordão Tem atividades de passeio Bastante radicais De escalada De trilhas De quadriciclo Tá? Se você participar de quadriciclo Também aqui Que é um Campos de Jordão É bem bacana E você sobe lá nos morros Tem uma vista maravilhosa Aqui da cidade Tá bom? Tem também o Pico do Itapeva Que é um lugar bem alto Os pontos mais altos Os pontos mais altos Tem em São Paulo Que você vê Se não me engano São nove ou dez cidades Aqui da região É fantástico Lindíssimo Nós também temos aqui A fábrica de chocolate Não sei se você já ouviu falar A fábrica de chocolate Também é famosíssima Muitíssima antiga Você pode conhecer um pouco Da história da fábrica de chocolate Tá? Visitamos dessa vez O Museu Fenícia Leiner Que é Uma artista polonesa Se não me engano E que tem uma exposição Ao céu aberto É um lugar lindíssimo Pra quem gosta de arte Vai gostar bastante Eu não entendo nada Mas já achei o lugar Mas já achei o lugar muito lindo Porque é muito verde Muito bacana Muito gostoso De passear Bom Isso é um pouquinho Pra vocês De Campos do Jordão Gente Um pouquinho Venha Você vai se encantar Tem muita coisa Pra você fazer Aqui pra família O frio aqui É maravilhoso Peguei aqui Na madrugada Se não me engano Zero grau Tranquilamente E quando a gente foi dormir Já tava três graus Era dez horas da noite Então É muito frio Prepare-se Venha visitar Campos do Jordão Se um dia quiser Pra campo Campos do Jordão É o melhor lugar Com certeza Eu amo esse lugar Valeu? Seria muito bem-vindo Passeio por aqui Comenta aí Se você já veio pra Campos do Jordão O que você achou O que você mais gostou Dessa região Nessa cidade Nesse lugar maravilhoso Tá bom? É uma dica pequena De um passeio que eu fiz E eu queria que vocês conhecessem também Venha visitar E comenta aí Valeu! Tchau